É só o tempo fechar para a dona Luzia perder o sono. A dona de casa ainda não se recuperou do prejuízo com a enchente que atingiu a casa dela em 2016. Na época, a água chegou a 3 metros de altura. A gente fica muito tenso. Qualquer chuva que dá, a gente já está correndo, pegando as coisas, tirando do lugar, porque não é fácil. Porque quem passou por aquela enchente passada, quando chove agora, a gente fica muito descontrolado, muito difícil, porque não é fácil. A gente já tem um pouco de coisas e aí perde o que tem. Aí depois, como é que faz? Dona Luzia mora na Vila São José, em Goiânia, uma das áreas que mais preocupam a defesa civil da capital. Nós estamos agora na parte mais baixa da Vila São José, em Goiânia, que sempre que chove forte, a água atinge 2, 3 metros de altura. Em 2016, por exemplo, os moradores precisaram se abrigar nos telhados da casa, porque isso tudo aqui ficou tomado de água. Logo ali atrás, passa o córrego Anicuns e ele se encontra com o córrego Cascavel, que vem deste outro lado, justamente neste ângulo aqui. Recente agora, a Defesa Civil, junto com a CEINFRA, construiu esta área para armazenar a chuva que antes ficava acumulada, tirando o sono dos moradores. A instalação do pluvião vai nos dar o acumulado de água nessa região. É possível, com isso, emitir um alerta para essa população dessa área, que se previna, que se prepare de acordo com esse acumulado de água. Porque é o seguinte, o pluviômetro está instalado em uma escola que fica uma parte um pouco mais alta daqui. E aí a Defesa Civil vai ter a informação de, por exemplo, choveu 35 milímetros na escola, entende-se que aqui também choveu 30 milímetros, porque é uma proximidade muito grande. E aí soma essa água que choveu aqui com a água que vem da parte mais alta, né? Exatamente. Os estudos técnicos da Defesa Civil foram realizados nas principais áreas de risco espalhadas por Goiânia. E a gente distribuiu a instalação desses pluviômetros por essas principais áreas de risco. Em Goiânia, existem 99 pontos de alagamentos catalogados. São áreas que requeram uma atenção maior da Defesa Civil. Para ampliar o monitoramento nessas regiões, a Prefeitura da capital adquiriu em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, quatro pluviômetros que darão informações precisas sobre o volume de chuva. O equipamento vai ajudar a Defesa Civil a saber exatamente a quantidade de chuva num determinado local. O pessoal da Defesa Civil, inclusive, vai fazer uma demonstração aqui, Robledo, que é o coordenador, e explicar para a gente, Robledo, quando se fala em milímetros de chuva, por exemplo, choveu 10 milímetros, o que isso significa na prática? Isso, Marcelo. É o seguinte, 10 milímetros de precipitação significa que choveu em um metro quadrado aproximadamente, ou exatamente 10 litros de água dentro desse metro quadrado. Nós vamos aqui fazer a simulação do que seria a precipitação de 3 milímetros em um metro quadrado que nós desenhamos aqui. Aqui temos 3 litros de água e no chão foi riscado exatamente um metro quadrado, ou seja, uma chuva de 3 milímetros é exatamente isso, 3 litros numa área de um metro quadrado. Isso, exatamente isso. Aí o Marcelo agora vai fazer a simulação, vai despejar água dentro do metro quadrado. 3 milímetros de chuva, 3 litros em um metro quadrado. Não é um volume tão grande, mas aquelas chuvas de 50, 70, até 100 milímetros, como aconteceu no ano passado, uma chuva de mais de 130 milímetros, é um volume muito intenso. Exatamente, Marcelo. Você falou muito bem. A Defesa Civil trabalha com a quantidade de precipitação para planejar as ações e otimizar as nossas respostas. A partir de 20 milímetros, quando a gente recebe a informação do CIMEGO, que vai precipitar dentro da cidade de Goiânia algo em torno de 20 a 30 milímetros, nós estamos em estado de atenção. Quando passa de 30, nós já estamos em estado de alerta, que aí já começa a trazer algum transtorno para a cidade. Os equipamentos adquiridos pela prefeitura vão se somar aos 8 pluviômetros que o estado já tem instalados na capital. Os 4 novos aparelhos serão montados em pontos estratégicos de Goiânia e já entram em operação essa semana. Dependendo da informação passada pelo pluviômetro, a Defesa Civil vai conseguir emitir alerta mais rápido para moradores de áreas de risco. Nós apontamos 4 locais estratégicos. Um aqui na Vila São José, um na Vila Roriz, um na Morada do Sol e outro no Caissara.